E ele está se tornando o maior treinador da história do Fortaleza. Homenagem maravilhosa do Fortaleza para o Voivoda. O Fortaleza fez uma surpresa para o argentino, que se tornará hoje o técnico com mais jogos da história do clube. Funcionários, torcedores e jogadores conseguiram deixar Voivoda emocionado. E já não é a primeira vez que Voivoda se emociona quando se trata da relação dele com o Fortaleza. Que eu acho que já é uma relação muito maior do que uma relação profissional. A gente sabe que Voivoda um dia vai sair do Fortaleza, né gente? Ninguém é eterno. Um dia ele vai sair. Ele agora, se não me engano, está com quatro anos de trabalho. 2021, 2022, 2023, 2024. São quatro anos de trabalho. Conquistou um campeonato... Não, campeonato cearense. Conquistou uma Copa do Nordeste. E conquistou, acho que três cearense, né? Três cearense ou quatro. Já não lembro, tá gente? Mas ele conquistou aí uma Copa do Nordeste e alguns campeonatos cearense, tá? Claro que, em termos nacional ou internacional, Voivoda bateu na trave duas vezes, né gente? Porque assim, ele foi vice-campeão da Copa Sul-Americana ano passado. E alguns anos atrás, em 2021, ele foi G4 do campeonato brasileiro, né? Talvez se tivesse esticado um pouco mais a corda. Quem sabe o Fortaleza poderia ter sido campeão também da Série A do Brasileiro. Verdade seja dita, o momento de Voivoda no Fortaleza coincide também com o crescimento do clube, né? Já que Voivoda nunca treinou Fortaleza na terceira divisão. Nem sequer na segunda, né gente? Porque o campeão da segunda divisão com Fortaleza foi Rogério Senne, né? Então, digamos que Voivoda também teve sorte nesse sentido. Porque já chegou no Fortaleza, um Fortaleza de primeira divisão, um Fortaleza equilibrado financeiramente, com gestão, ou seja, um Fortaleza diferente, né? Mas, isso também não tira o mérito de Juan Pablo Voivoda, que é, na minha opinião, o maior treinador do futebol nordestino na atualidade. Fortaleza de primeira divisão. Fortaleza de primeira divisão. Fortaleza de primeira divisão. É bonito, né? Esse sentimento aí do Fortaleza em si, torcedores, trabalhadores do clube, jogadores, diretoria, esse sentimento de carinho e de respeito por Juan Pablo Voivoda. afinal de contas ele também respeita muito Fortaleza não é qualquer um vou repetir, não é qualquer um que deixa de treinar um clube maior como por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo um Atlético Mineiro, um Corinthians que no passado já tiveram aí sondagens querendo contratar o treinador para continuar no Fortaleza acreditar no projeto, acreditar na diretoria acreditar nos jogadores que ele tinha na época seguiu a intuição dele se a família está bem no Ceará as filhas, eu não sei se ele tem duas filhas, dois filhos, não sei, mas os filhos estão bem no estado também, ele ganhou um salário bom, porque o salário dele foi aumentando com o tempo, hoje ele ganhou um salário bom está aí, pertinho da praia um estado bacana de viver, eu não conheço o estado do Ceará ainda, mas toda a gente fala que é um estado bacana de viver, um dia quem sabe, eu irei aí, quem sabe assistir até um jogo do Fortaleza no Castelão pertinho da praia, comida bacana, porque assim, é comida nordestina né gente, eu sou nordestino, então vocês sabem como é, comida nordestina, espetacular um estado, no caso uma região com pessoas boas, né, pra conviver apesar que a gente vê aí umas estupidezes né, que alguns falam, destilando ódio de um clube pro outro, isso sempre acontece mas no fundo, no fundo, o povo nordestino é um povo bom, né gente, o povo acolhedor e o Juan Pablo Voivoda tá em casa, né eu como torcedor do esporte, estou feliz hoje do momento do Mariano Sosso, que tá treinando o esporte, o esporte tem 33 jogos na temporada e tem apenas 7 derrotas né, eu vejo um começo de trabalho bom, e desde quando o Mariano Sosso chegou, eu falo aqui no meu canal, né, que gostaria que ele tivesse os anos de trabalho que tem o Voivoda no Fortaleza e que ele consiga repetir o que o Voivoda vai fazendo, né, que é um excelente trabalho neste caso, treinando o esporte clube do Recife. A minha vontade é que o Mariano Sosso siga o exemplo do Voivoda, que fique no esporte, agora claro, que fique dando certo, né conquistando títulos, disputando Série A, disputando torneio internacional, quem sabe, tudo com o tempo né gente, mas a vontade que eu tenho é que Mariano Sosso siga aí os passos de Juan Pablo Voivoda, né, porque Voivoda sim, a gente pode dizer que é um trabalho vencedor no futebol nordestino, né. Este vídeo tá sendo gravado um pouco antes do jogo Fortaleza e Trinidense pela Copa Sul-Americana, uma vitória e o Fortaleza se classifica para as oitavas de final e Voivoda vai se tornando treinador com mais jogos na história do clube. Parabéns Voivoda parabéns ao Marcelo Paz, que na época era o presidente que trouxe o Voivoda, né, o Alex Santiago também e parabéns também ao Juan Pablo Voivoda por acreditar nas suas convicções e permanecer no Fortaleza, acreditando no potencial de um clube nordestino. Ele poderia ter saído, né. Quantos não chegaram no Fortaleza e foi embora? Quantos não chegaram no esporte e quando receberam o telefonema de um clube do eixo foi embora? Porra, o caso mais recente foi o ano passado, né, Lisca. Lisca que treinou o Ceará, era um sonho da torcida do esporte, um desejo dele também de treinar o esporte, tá, do Lisca, já que ele tinha treinado o Náutico e aí o cara chega, três semanas, velho, quatro jogos, recebeu o telefonema do Santos, picou a mula, deixou a gente na saudade, né, Lisca? Na saudade que eu digo, né, que deixou a torcida do esporte com saudade dele, não. Deixou a gente na saudade, né, deixou a gente, deixou pra trás, né, e tá aí agora, ó, cadê o Lisca? Voivoda não fez isso, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí